Alô, meus amigos, né? Meus amigos queridos aí do YouTube, também pra quem não tem o seu cantinho também, né? As pessoas que são meus amigos, meus conhecidos da cidade onde eu moro, de outras cidade. Eu venho aqui agradecer cada um de vocês por essa força que vocês me dão, né? E também, gente, hoje tá completando um ano que eu tô aqui na plataforma do YouTube. E graças a Deus, graças a vocês também, eu estou monetizada e eu tô muito feliz, que eu também já fiz um vídeo aí de agradecimento, aí no meu cantinho. Vocês podem procurar aí que vocês vão encontrar esse vídeo. Eu tô muito feliz, né? Um ano hoje, né? Dia 31 de dezembro, mas eu tô aqui agradecendo cada um de vocês, pessoal. E peço também pra que vocês, uns amigos aí que estão, alguns amigos, né? Porque sempre eu fico sabendo assim, né? Que eu faço live e sempre eu fico sabendo, ah, quero desistir, quero dar um tempo, né? Não tá segurando, não tô conseguindo. Gente, não desista. Que o começo foi muito difícil pra mim. Eu tava quase jogando tudo pro alto, né? Mas Deus me deu muita força e eu orei e falei, Senhor, se for da tua vontade, vou seguir em frente, eu tô seguindo em frente. É tanto que tô monetizada, né? E tem muitos amigos da minha época pra cá, né? Começou junto comigo também, estou monetizada e eu fico muito feliz. Então, esse vídeo é de agradecimento e desejar a vocês um feliz ano novo, né? Pra que esse ano agora, que vai entrar, 2022, seja um ano de prosperidade, de sonhos realizado, né? Muita paz, muita saúde, que é o principal, né? A gente tem que ter a saúde, porque se a gente não tiver saúde, nada feito, né? O mais importante é a saúde pra gente conquistar as outras coisas aos pouquinhos, né, pessoal? E venho agradecer a cada um de vocês mesmo, entendeu? Cada um de vocês, porque se não fossem vocês, eu não estaria aqui. Eu sou grata, gratidão. Então, o que eu desejo do fundo do meu coração é um feliz ano novo, muito amor, repetindo, né? Com muito amor, muita saúde, muita paz, que Deus abençoe cada um de vocês, pra que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. Um grande abraço, né? Hoje eu tô muito contente, uhul, um ano de YouTube e eu tô super contente. Então, eu vou deixar aqui o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, que eu não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas na terça-feira ele tá aí, né? Depois, feliz ano novo, né? Depois, aí pra vocês verem, vai ser um ano novo, né? Um beijo no coração, pessoal. Não esqueçam de deixar o meu joinha, pra quem tá caindo de paraquedas aí, se inscrever no meu canal, pra me fortalecer o meu canal, né? E deixar aí muitos comentários nos meus conteúdos aí, lá no meu cantinho, nos vídeos, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, porque esse vídeo é um vídeo novo para o nosso canal. Já tô entrando no, vou entrar no 2022 com força total e espero que vocês também, tá bom? Um abraço da Simone Penco, um beijo e um cheiro no coração. Feliz 2022! Tchau!